Imobiliária Capobianco, cuidando da sua residência, né? Da sua locação com muito carinho. Lou, bom dia, hoje é bom dia ainda. O tempo tá meio nublado, chove ou não chove? Chove ou não chove, né? Bom dia. Bom dia aqui, já choveu até, caiu um pé d'água aqui agora há pouco. Eu acho que vem mais chuva, sim. É, tamo entrando no verão, né, Solange? Comecinho de dezembro, é aquele calorão com chuvinha. Bafado, depois passa, vem uma brisinha, assim, nós vamos. Você gosta do mês de dezembro? Eu gosto, meu aniversário, Natal, eu amo dezembro. É, você me ensinou a gostar, mas eu não sou ainda muito fã, não, de dezembro. Sério? Ah, não, eu amo. Todas minhas, todas minhas, sabe, todas minhas, é tudo de dezembro. Muda essa programação, né, esse pensamento seu. Eu tento mudar. Tudo na vida é postura mental, muda seu pensamento. Pense que vai ser maravilhoso e assim será. Sim, senhora. Tem que mudar. O ano passado eu peri ainda e fico ótimo. E, ó, então, esse ano é só alegria. A filha casou, aprendendo a fazer arroz. Eu vi, arrumando cama e tudo mais. É só ir. Vou começar contando uma fofoca aqui. Ela teve curado. Falar ainda pra ir só, que eu ia sentir muita falta dela, porque ela ajudava eu em tudo. Não estou acreditando. Filho, em casa não faz nada. A mãe faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Pergunta pro Lucas se ele faz alguma coisa em casa. Vai falar, oi, oi mãe, tudo bem? Tchau, mãe. Tem comida, mãe? Tem comida, mãe? Se perguntar pro Lucas hoje, o Matheus foi em casa, tá em casa fazendo tudo lá. Tá fazendo mesmo. Sério. Ai, mas o Matheus é um menino de ouro, né? Só não me dá uma camiseta, viu, gente? Tô esperando o Matheus, uma camiseta lá da academia. Quem não conhece, meu filho tem uma academia, então ela é aluna, aplicada, só ainda não tem a camiseta. Ele tá me levando uma camiseta. Eu vou falar todo o programa aqui na Imobiliária Capobianco. Quero uma camiseta da Academia do Matheus. Você sabe por que a gente conversa com tudo isso antes de falar de locação? Porque aqui, Imobiliária Capobianco, é o quê? É aluguel, é venda de imóveis, de casa, de lá. Ah, e tudo acontece aonde? Em casa, no lar da gente, não é? No estabelecimento, então, tudo que é bate-papo, a gente tem que falar aqui também. E nós somos uma grande família, né, Solange? Graças a Deus a gente vai se juntando, conhecendo. Deus vai colocando pessoas boas na nossa vida. A turma da Central aqui, que eu gosto muito, né? Então a gente vai tratando. Tanto tempo a gente já tá junto? Cois anos? Ah, mais. Três anos, quatro, sei lá. Então, tamo junto. Isso vai até toda semana, todo dia. Bom, a gente ainda faz academia e tudo mais junto, né? E Imobiliária Capobianco, quando eu gosto, tá falando, é família, né? Começou com a Dona Genique, a mãe do Alexandre, que é a esposa Luciene, que o filho é o... Juliano. O Juliano, entendeu? Então, Imobiliária Capobianco. Quem lembra, era onde era antes? Aqui na Sete, né, de setembro. Agora a gente tá aqui na esquina, porque a gente, na verdade, ocupava três prédios aqui na região. E a gente quis trazer uma comodidade pros proprietários, pros inquilinos, pros clientes, em geral. E aí, nós mudamos pra uma casa maior, onde coube todos os setores, inclusive o arquivo daqui que é enorme. A parte superior aqui é tudo arquivo, né? Então, gente, quando perguntarem, ai, qual que é a Imobiliária Capobianco? É essa da casa amarela aqui na esquina? Da Dona Genique, do Alexandre, da Luciene. Semana que vem, Luca, nós vamos pôr o Alexandre trabalhando lá na sala, né? Vamos mostrar aí o pessoal aí trabalhando, que trabalha aí 24 horas aí pensando no bem-estar de todo mundo. Porque na casa é tudo o que acontece. Como casa é tudo o que acontece, vamos falar de casa pra alugar hoje. Porque aqui também vende, né? Mas hoje nós vamos falar de casas de aluguer, né? Vamos começar falando uma casa pra alugar aqui no centro, é isso? Isso, ela fica aqui no centro. Ela tem dois pisos, né? O térreo e o superior, com dois quartos e banheiro. No térreo tem uma sala grande, copa, cozinha, um quartinho de despejo, né? A lavanderia, banheiro externo, tem a churrasqueira e a garagem. Nossa, gente, no centro. Nossa, eu achava que no centro quase nem... Olha que casa grande. Tem armário aí pra casa. Armário, olha, pia. O meu sonho é ter uma pia grande. Olha, armário no banheiro. É uma casa assim, o meu sonho é ter uma pia grande em casa. Um dia, quem sabe, a minha é pequena, né? Não é muito grande. Mas tem churrasqueiro. Olha só, olha a imagem lateral da casa. Você tem uma vista pra cidade, é muito boa. E você vê a lavanderia, ela fica interna, quer dizer, você não toma chuva, sua roupa não molha, você fica com tudo em casa, fica em ordem, você sai pra trabalhar e tá lá guardadinho. Eu gosto de área de serviço fechada. Você não gosta? Eu gosto. Eu gosto. Não, a gente esquece a roupa no varal, pelo amor de Deus, melhor dentro de casa. Não tem que falar que nem pro Matheus hoje. Corre, Matheus, recolhe a roupa. Corre, corre. Se não vai molhar, o preço você vai ver aqui, gente. Então é piso, térreo, sala grande, só repete pra mim. Copa, cozinha, quartinho de despejo, a lavanderia, um banheiro externo, a churrasqueira, né? E a garagem. E no piso superior, dois quartos com banheiro. Dependendo do que você faz, não vai gastar nem dinheiro muito com gasolina, porque aqui é no centro da cidade, né? Agora nós vamos, quem gosta de lugar mais reservado, lá no Jardim Itamaraty. Olha, esse bairro também é um problema pra nós. Todo mundo quer morar lá, viu? Olha, olha, é casa com pintura nova, moderna, casa bem arrojada. E tem tudo assim, você se sentir num lar gostoso, passar um dinheiro numa casa nova, reformada, que tem gabinete, ferragem nova, iluminação, armário na cozinha, no banheiro, tudo piso frio. É uma maravilha. E ela tem, a casa da frente, ela tem dois quartos, sala, cozinha e copa, lavanderia, banheiro, garagem para três carros. Garage para três carros é uma coisa também que é difícil de achar, viu, Solange? Geralmente é um ou duas vagas. Mas todo mundo hoje tem carro? Pois é, então, aí de repente o filho cresce, tem que ocupar mais um, enfim. E tem uma casa nos fundos que ela tem um quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Então, por exemplo, isso aqui é preciso que alguém more junto com você, né? Sua mãe more com você, ela não gosta de ficar, ela gosta de ter o cantinho dela, ou o pai quer ficar, você quer ter ele mais pertinho para estar cuidando e tal. É a casinha do fundo, entendeu? Então, ela é separada. A da frente tem dois quartos, na casa do fundo tem um quarto só. Você vê que é tudo porta-balcão, que abre grande, é fácil de entrar móvel. Olha o corredor que bem pintadinho, bem conservado e tal. Eu acho que essa casa vai ser muito facinho de estar alugando. Pois é. E aí? Pode morar até um filho que acabou de casar, que precisa ainda se acomodar. Tem um monte de vantagem, ó. Lá na Jardim Itamaraty. Mas nós temos também no Jardim Dona Emília. O pessoal procura Dona Emília? Olha, isso foi uma captação dessa semana, né? Capta essa semana, porque Dona Emília é assim, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. É uma loucura. É, são dois quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira e garagem. Você observa que hoje é difícil você ter uma casa que não tem uma churrasqueira, uma área de lazer. Eu acho isso muito importante a gente ressaltar as nossas casas. Olha, com balcão, você passa um final de semana aí com a família reunido, tranquilo. Olha que cozinha planejada. Então, pessoal, entra lá no site, dá uma olhadinha, que você pode passar devagarzinho, né, Lucas? A clicar e ficar parado. O Lucas tá balançando a cabeça aqui, viu, gente? A voz dele não sai, mas a cabeça funciona. Eu pergunto, não é, Lucas? Ele fala, é. Então, aí você para lá, olha devagarzinho, aí você fala, quer saber? Eu vou lá pegar a churrasque imobiliária e vou visitar. Gente, vou dar até uma aguinha pra você, né? Que a nossa amiga trouxe aqui. Como vai? A Helen. A Helen. Eu ia falar a Ed, né? A Helen. A Helen. Gente, essa casa da Dona Emília tá linda, hein? Meu Deus, apaixonei. Olha esse blindex, novinho. Ó o poema. Você percebeu também a área de serviço coberta. Olha que chuva, olha lá. Lá no jardim do Onemí. Olha a cozinha, não leva nada, só isso. Você sai da cozinha, você já tá de frente com o tanque com a área de serviço. Entra lá, pessoal, no site e dá uma olhadinha. E o preço também tá bom. Excelente, vem aqui que ainda dá negócio. R$ 1.600, vai. Vai, fala. Não tá caro, não. Não, mas dá negócio, pode vir aqui. A Helen é boa de negociação. Ainda tá com a cara dela. Dá negócio. Então, aqui, e além dessas casas, nós temos também terrenos, nós temos casas pra vender. É só entrar em contato, né, Lu? Chacras, sítios e fazendas. Tudo que precisa, deixa a dor de cabeça com a gente. Mas também, dezembro, é... Todo mundo gosta de comer o quê em dezembro? Panetonas. E aqui na imobiliária, o que vai acontecer? Vamos fazer um sorteio. E pra quem mantém o aluguel no dia, quem tá com o aluguel no dia, vai ganhar um panetone da coquinha. Nossa, é caro. Mas os nossos clientes merecem. Então, quem tem costume, né? Porque quem paga em dia, paga em dia. Não tem jeito, né? É verdade? Ó, e quem não paga em dia, aproveita o décimo terceiro, põe o seu aluguel no dia, Vem aqui negociar com a gente. Sabe por quê? Você começa o ano com a cabeça leve. Você começa a vida... Vamos falar assim, eu vou começar o ano com uma vida nova. Você pega seu décimo terceiro e fala, Vê, eu vou comprar mais isso, 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 que eu vou arrumar mais encrenca pra mim. Vem aqui, porque o lugar mais sagrado que a gente tem é a casa da mente. Então, vem pra cá, resolve com a gente. A gente faz um parcelamento bacana pra você, você começa a vida em novo. E eu sempre falo, né, nas nossas gravações, O mais importante que você recebeu, você tem que pagar aluguel, água, luz, telefone. Depois o resto, comida, você dá um jeito. É isso aí, gente. Segunda-feira nós vamos pra um evento que depois a gente vai mostrar pro pessoal. Sobre empreendedorismo para mulheres. Eu e a Solange vamos pra lá, mas a gente conta tudo semana que vem. Então, obrigado, viu, Lô? Imobiliária Capobianco sempre tem o melhor pra você.